Oi empreendedores e empreendedoras, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, primeiro vídeo do ano de 2022 e toda vez que eu começo a gravar vídeo, esse serzinho quer aparecer e falar oi com vocês dá oi pro pessoal do canal da mamãe bom gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, feliz 2022 com vocês, de muitas realizações na vida de cada um seja na vida pessoal e na vida profissional de muitas vendas também bom gente, eu já queria ter vindo gravar esse vídeo aqui pra vocês, ó, na primeira semana de janeiro porém, oficialmente, meu ano começou hoje, dia 17 de janeiro, tá? desde o dia 3 de janeiro até semana passada, eu estava passando muito mal eu peguei essas gripes fortes, fiquei muito mal, foi na primeira semana que eu tirei a primeira semana do ano de férias na minha loja, né, eu retornei dia 10 de janeiro e aí nessa semana de férias que eu queria descansar, enfim, acabei passando mal, fiquei muito doente fiquei só na cama a semana inteira aí na semana que eu retornei eu não estava bem 100% ainda eu estava falando muito mal, eu estava tossindo muito ainda vocês podem ver que a minha avó ainda não está 100% eu ainda estou tossindo um pouquinho, mas nem tanto igual antes, né, por causa dos antibióticos que eu tomei mas graças a Deus, hoje eu já estou bem melhor, eu já gravei vários vídeos para o meu, para a loja, para o meu Instagram de marketing também, tá? antes que ir lá também eu dou dicas para vocês, empreendedores, lojistas se você ainda não me segue por lá, é arroba milamendesmkt, tá? vou deixar aqui para vocês, vou deixar o link também no box de informação para você ir lá me seguir, que lá vai ter muitas dicas também gratuitas para vocês, tá bom? é isso, o vídeo de hoje a gente é falando, contando um pouquinho para vocês como que foi as vendas no mês de dezembro, né, no último dezembro é o último mês do ano de 2022, de 21 e também falando os 5 mais vendidos em todo o mês de dezembro na minha loja e as estratégias que eu utilizei para conseguir vender bem e tudo mais, tá bom? não é só deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e eu queria contar muito com a colaboração de vocês, de comentar nesse vídeo aqui quais vídeos vocês querem ver aqui em 2022, aqui para vocês, de dicas, enfim eu quero muito trazer um vídeo falando mais sobre o meu sistema é o vídeo que é mais acessado aqui no meu canal já tem quase 20 mil visualizações, esse vídeo do sistema app loja se você ainda não viu, eu vou deixar aqui no card, no box de informação e no link também aqui, para você conferir eu amo demais esse sistema, eu não tenho o que falar de ruim dele, gosto demais e aí eu vejo que nesse vídeo meu todo dia tem algum comentário novo referente a esse sistema eu queria saber de vocês que já viu esse vídeo quais dúvidas que vocês têm que eu quero gravar um vídeo específico sobre o sistema, tá bom? e é isso, sem mais delongas, bora lá conferir este vídeo vamos lá, gente em comparação com dezembro de 2020 para 2021 2021 foi um pouco melhor as vendas como eu digo, um pouco melhor não foi assim, um faturamento tão grande quanto de dezembro de 2020 entenderam? foram poucos reais aí, digamos, melhor mas eu achei que seria um mês mais fraco porque nos meus últimos três meses tinha sido fracos novembro, outubro, setembro já tinha sido fracos e aí dezembro foi muito bom em relação a esses meses também, sabe? então eu gostei bastante deixa eu ver aqui em relação ao número de vendas no mês deixa eu olhar aqui comparando novembro novembro eu tive um número de vendas maior do que dezembro porém em dezembro o ticket médio de cliente aumentou consideravelmente, tá? então isso é bom às vezes a gente acha, nossa, vendi para menos pessoas mas eu tive um ticket médio maior do que os outros vezes, né? e aí meu ticket médio vinha batendo sempre na mesma tecla a mesma tecla ali, sempre naquele mesmo ali de ticket médio de cliente e tudo mais e aí eu estava frustrada já eu queria aumentar em dezembro eu aumentei consideravelmente comentei bastante, sabe? mas eu não posso levar em conta esse valor, gente tem um vídeo aqui onde eu falo sobre meta sobre ticket médio não é porque esse mês de dezembro foi tão bom em ticket médio, né? de cliente que eu tenho que colocar ali agora não, porque ele cresceu muito rápido, né? digamos que você está aqui e do nada aquela tabelinha, né? aquele gráfico cresce assim aí você quer que continue ali, claro, óbvio mas você tem que seguir um padrão para poder conseguir manter aquilo ali, né? não pode pensar em metas exorbitantes para o seu negócio porque você vai falhar e vai ficar frustrada o ticket médio também de faturamento também, como eu disse deu uma aumentada por conta do mês, né? e aí mês passado eu não fiz nenhuma campanha grande eu queria muito ter feito presente personalizado mas eu não consegui infelizmente em 2021 foi um ano assim nem equilibrado e nem tão bom de venda, sabe? eu acho que foi para a maioria das pessoas porque em 2020 quando a pandemia começou veio aí auxílio emergencial veio coisas para aumentar, né? a renda das pessoas e aí as pessoas estavam tendo rendas melhores mesmo na pandemia então as pessoas compravam em 2021 já acabando acabando já o auxílio emergencial muitas pessoas desempregadas os alimentos coisas básicas no nosso dia a dia foi aumentando então obviamente a prioridade são essas coisas são alimentos pagar contas em dias luz, água então assim acaba aqui por exemplo maquiagem é uma coisa é fútil digamos assim, né? então pode esperar, né? então vamos pagar ali as contas vamos comprar então as pessoas deixaram muitas pessoas deixaram de comprar muita coisa em 2021 para poder priorizar as coisas de casa então não foi o meu ano tão bom mas eu fiquei surpresa com o faturamento de dezembro eu não esperava e aí eu queria ter feito uma coisa mais legal mais bacana acredito que teria um aumento maior ainda se eu tivesse feito presente personalizado coisa que estava na minha mente mas eu não tinha capital para isso, sabe? então deixei para este ano focar bastante em presentes a única campanha que eu fiz em dezembro que deu muito certo gente, eu vou continuar fazendo e aí eu vou dar dica para vocês eu fiz dois sorteios em dezembro o primeiro sorteio foi um kit que eu montei com hidratante de mão um hidratante de pele e um sabonete um sabonete em barro é tudo da Avon peguei daqueles da linha Encanto, sabe? coloquei na caixinha bem bonitinho e aí todo mundo que comprava em dezembro e marcava a loja no Stories, né? com a comprinha já estava concorrendo deu muito certo eu tive um aumento significativo de pessoas compartilhando a loja no Instagram isso é muito bom porque, como vocês sabem eu mudei meu Instagram eu comecei meu Instagram do zero novamente então eu queria que as pessoas vejam também pessoas que gostam desse tipo de Instagram então deu muito certo eu vou continuar fazendo isso pra dar uma movimentada legal no Instagram, sabe? gente, vocês estão vendo aqui ó aqui em cima aqui aqui ficavam todos os meus cílios eles estão todos aqui embaixo tá vendo que mofou aqui desde o final do Natal final do Natal não é desde o Natal até na última semana passada na semana passada estava chovendo muito sem parar aqui em Betim acredito que vocês devem ter visto nos jornais aqui em Minas muita chuva aqui teve muita destruição muita gente sem as casas desabrigadas perderam tudo enfim aqui em casa estamos olhando todos os tetos aqui dos três quartos e aí a gente está esperando agora graças a Deus a chuva está vindo assim do nada durante o dia mas não está aquela chuva sem parar igual estava, né? e a gente está esperando dar uma uma trégua aí de chuva pra poder secar a aqui, né? a laje arrumar a laje e a gente lixar aqui tudo e pintar eu vou até mudar a loja de quarto passar pro quarto de lá enfim vou tentar gravar pra vocês aí eu quero fazer algumas mudancinhas aqui na loja aí eu vou gravar pra vocês mas isso é decorrer do tempo tem o que a gente tem que esperar, né? dar uma firmada bem no sol secar lá em cima, né? na laje pra gente poder conseguir arrumar e pintar a casa toda e aí aqui em casa mofou tudo ai gente enfim mas graças a Deus, né? temos casa não perdemos nada aí eu tive que tirar ali os filhos dali pra não correr risco de mofar, né? então é isso que eu falei sobre né? ah é e o segundo sorteio gente foi que todo mundo que comprasse na loja em dezembro em qualquer valor em compras estaria concorrendo a um vale compra de cem reais na loja o que deu muito certo também porque as pessoas chamam as pessoas cem reais em compras tanto é que a cliente que comprou ela é minha vizinha ela ainda não veio não veio buscar porque como ela mora do pé da minha casa, né? ela pode vir aqui ela olha aqui as coisas que ela quer enfim ela não venda por conta que eu tava passando mal, né? a gente tava evitando aí mas aí ela vai vir buscar o prêmio dela que é cem reais em compras então gente deu uma movimentada legal nas vendas eu vi que isso deu uma engajada legal e aí eu vou eu pretendo continuar com essas coisas assim no decorrer deste ano de 2022, tá? esse mês de janeiro mesmo eu não fiz eu tava planejando fazer algumas coisinhas mas por eu estar passando mal eu não consegui fazer muita coisa então as vendas não estão sendo boas mas é uma coisa normal pra janeiro também, né? quer mais? acho que é isso então como eu disse foi um mês muito bom dezembro e aí os cinco mais vendidos foi coisa de maquiagem e aí dessa vez ó, a cola da Maquilã de cílios foi super vendida aqui na loja tá? essa aqui é a cola baratinha BBB mas estão vindo aí umas novas aí que eu quero testar trazer pra loja com preço um pouquinho melhor que a da Maquilã e o pessoal tá falando super bem eu vou trazer e eu venho aqui contar pra vocês tá? outro produtinho super que super deu certo aqui na loja foi a caneta magnética essa aqui é a última unidade aliás, tá? que é a caneta delineadora né? você faz delineado e vem com cílios postiço e cola super prático vendeu super bem na loja os batons da Belly Angel gente, vendeu muito muito, muito em dezembro tanto é que eu só tô com cinco unidades ali agora eu tinha o box fechado e vendi tudo em dezembro gente, tudo, tudo praticamente, né? esses batons são lindos são todos nudes, tá? outro produtinho que eu vendi super bem foi a base da Diversa eu trouxe reposição já acabou a reposição das cores que mais saem eu vou ter que pedir de novo, né? porque vendeu todas, né? a base da Diversa é incrível tô querendo trazer outra base aqui pra loja se você é empreendedor aí de maquiagem como eu e tem alguma base baratinha, boa que possa me indicar comenta aqui abaixo também, tá? eu gosto desse tipo assim, ó é... base boa mesmo mas que seja barata, sabe? eu tô querendo trazer uma opção aí pras meus clientes mas tá difícil de achar e aí outro produtinho foi o corretivo da RK By Kiss gente, esse corretivo é maravilhoso, tá? é um preço bom eu vendei ele a R$19,90 aqui na loja é... a cobertura deles eles são mais líquidos, tá? ó, esse aqui é provador eles são mais líquidos então não craquela, sabe? é uma super dica aqui pra vocês, ó a RK By Kiss vocês conseguem, gente através de representante na sua região, tá? então é... olha como é que ele espalha super bem ele fica muito bonito no rosto, sabe? e eu vendo muito bem ele aqui na loja e aí foi esses 5 produtos mais vendidos na loja teve alguns também de skincare como sempre tem água micelar tanto é que eu tô sem nenhuma água micelar acabou todas, tá? eu não trouxe nada esse mês de janeiro não fiz reposição nada, nada, nada vou fazer só em fevereiro então é isso, gente eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueça de deixar o like, tá? até o próximo vídeo fiquem com Deus um beijão e por favor comenta aqui, tá? é muito importante quais vídeos vocês querem ver aqui neste canal este ano de 2022 até o próximo vídeo fiquem com Deus um beijão e tchau, tchau